ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, três pessoas são assassinadas em menos de 24 horas na zona sul da capital. Assaltante tenta roubar mercadinho na zona leste e acaba morto por um cliente. O período do defeso começa na quarta-feira para espécies como o surubim e o caparari. Pesquisa aponta que amazonenses pretendem quitar dívidas com o 13º e as compras de fim de ano ficam em segundo plano. E no futebol, como o Hulk da Amazônia conquistou o título do estadual no sábado, o Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa tarde. Três pessoas foram assassinadas em menos de 24 horas na zona sul da capital. Em um dos casos, dois jovens suspeitos de tentar assaltar um lanche foram mortos a tiros. O caso mais recente foi durante a madrugada desta segunda-feira. Depois de uma discussão neste lanche, no Japiim, um homem identificado como Ademar Castelo dos Santos foi morto com uma facada no peito por um homem conhecido como Bob, que trabalhava aqui. Até onde nós temos conhecimento, que houve realmente uma discussão sobre efeito de bebida alcoólica e tudo mais. E vieram a ter umas vias de fatos. Onde ele originalizou parece uma facada no peito, o rapaz do lanche, né? Deferiu em cima dessa outra pessoa. O lanche estava alugado para o suspeito do crime. Hoje de manhã, familiares da vítima invadiram o local e quebraram tudo, até um aparelho de DVD e uma caixa amplificada. Já o botijão de gás foi levado. O suspeito do assassinato já tinha passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas. E um duplo homicídio também foi registrado na área da Zona Sul, só que desta vez no São Francisco. Segundo a polícia, dois jovens estavam assaltando clientes e o proprietário deste lanche quando foram mortos por um justiceiro. O autor dos tiros chegou ao local em um carro branco. Segundo a polícia, os jovens usavam uma pistola de brinquedo nos crimes. Eles foram identificados como Lívio Daniel Fraga, de 24 anos, e Messias Oliveira de Souza, de 18 anos, que ainda foi levado pelo SAMU ao SPA da Zona Sul, mas não resistiu. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos. E um assaltante acabou morto ao tentar roubar um mercadinho no Zumbi, zona leste da cidade. Um cliente que estava armado reagiu. A polícia precisou fechar toda a área no entorno do mercadinho. Ele fica na esquina da rua Antenor Cavalcante, uma região movimentada do Zumbi. Aqui também funciona uma distribuidora de água e gás. O caso chamou a atenção de muitos curiosos. O assaltante que tentou roubar o mercadinho chegou de moto e estacionou nessa rua que fica bem atrás. Segundo a polícia, depois de estacionar a moto na rua de trás, o assaltante entrou aqui pela frente. Ele ia fugir pela rua de trás. Antes disso, um cliente do mercadinho que estava armado reagiu. O tiro atingiu o braço e o pulmão dele. As marcas dos disparos ficaram no portão da distribuidora. O dono do comércio não quis comentar o que aconteceu. Peritos e policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local. O cliente vai ser ouvido pela polícia. Já o assaltante foi identificado como Bruno Farias da Silva, de 28 anos, que morreu na hora. A identificação dele já está certa, porque ele estava com documentos no bolso. A polícia desconfia que ele teve apoio de outros assaltantes, mas que fugiram quando ouviram os tiros. Esse não é o primeiro caso nessa região. Comerciantes da área são vítimas dos criminosos todos os dias. Esse teve a moto roubada dias antes. Eles agem muito rápido. Ela pegou, botou uma revólver no meu ouvido, tomou a minha moto. Aí me ameaçaram. A seguir, pesquisa aponta que maioria dos trabalhadores vai usar o décimo para pagar dívidas no Estado. Já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.